Vai fazer o concurso da EA e está desesperado com a matemática? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de resolução de provas anteriores da EA. Olha aí na telinha. Gabarito EA Matemática, segunda de 2020, parte 3. Então, é essa provinha que a gente está maratonando. Já quebramos a parte 1 e a parte 2. Agora, vamos entrar na parte 3. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Olha aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Ih, Marcão, é carnaval? Você está aqui ajudando a gente? Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Mostrar pra você, cara, que carnaval tem todo ano. Carnaval tem todo ano. E você tem que entender que matemática, cara, você tem que estudar diariamente. É um estudo diário. Por mais que você vá lá pular seu carnaval, dá uma olhadinha, né? Faça alguns exercícios. Porque matemática tem que ser diário. Você tem que estudar todo dia um pouquinho de matemática. Beleza? Até entrar na tua mente. Até entrar na tua mente. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte. Vamos logo ao que interessa. Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões, primeira coisa. Baixe o material da aula. Está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, primeira coisa. Baixe o material da aula. E claro, caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Zero trauma. Zero trauma. Agora vamos para cima e vamos dar início à resolução da provinha. A segunda de 2020. Está aqui. As nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E está aí, pessoal. Bola rolando, parte 3. Vamos lá. Questão 61. Caneta e papel na mão. Hora da verdade. Simbora. Em um recipiente cúbico vazio foram colocadas mil esferas idênticas. Aqui. Sem que elas ultrapassassem as bordas desse recipiente. Beleza. Em seguida, verificou-se que o volume do cubo não ocupado pelas esferas era de 4 decímetros cúbicos. Se internamente as arestas do recipiente medem 20 centímetros, qual o volume de cada esfera? Beleza. Zero trauma. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Primeiro passo, de uma forma muito tranquila, vamos descobrir o volume do cubo. O volume desse recipiente. Qual é a formulazinha do volume que nós determinamos? O volume do cubo. É A elevado à terceira. A de aresta. Como ele já falou para a gente que a aresta do recipiente mede 20 por goiabada. É só substituir ali, sem trocar muita ideia. Vai ficar 20 elevado à terceira. Vai ficar 20 elevado à terceira. 20 elevado à terceira é a mesma coisa de você multiplicar o 23 vezes. 20 vezes 20 vezes 20. Isso aí vai dar 8 mil centímetros cúbicos. Então, esse seria o volume do recipiente. Só que ele colocou nesse recipiente mil esferas. Ele colocou nesse recipiente mil esferas. E falou que o volume do cubo, IPC, não ocupado pelas esferas, era de 4 decímetros cúbicos. Em outras palavras, tem como a gente descobrir o volume ocupado por elas. Então, vou colocar aqui. Volume ocupado pelas esferas. Como é que eu faço essa quantia? Vai ser o total, que é 8 mil, menos 4 decímetros cúbicos. Só que, para eu efetuar esse cálculo, eu preciso passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Aí está aqui as medidas, para quem não lembra. Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Só que agora, cada vez que eu ando, na verdade, vale 3. Cada vez que eu ando uma casa, na verdade, eu estou andando 3. É só você olhar para o expoente. Então, quando for volume, uma casa, na verdade, vale quanto? Vale 3. Então, 4 decímetros cúbicos equivale a 4.000 centímetros cúbicos. Lindo? Tudo lindo? É isso aí. Vamos lá, para cima deles. 8.000 menos 4.000 vai dar 4.000. 4.000 centímetros cúbicos. Então, esse seria o volume ocupado pelas esferas. Beleza? Vamos entender a questão. Então, qual é o volume ocupado pelas esferas? 4.000 centímetros cúbicos. Só que, dentro desse volume de 4.000 centímetros cúbicos, temos aqui 1.000 esferas. Deixa eu ver se cortou. Não. Tranquilo. Temos aqui 1.000 esferas. Então, para saber o volume de cada esfera, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu vou pegar o total, que é 4.000, total do volume, e vou dividir pela quantidade de esferas. Por quê? Dentro desses 4.000 centímetros cúbicos, temos quantas esferas? 1.000. Deixa eu até apagar aqui para não confundir. Beleza? Então, é uma pontinha básica. Vou passar o facão ali. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Lindo. Ficou 4 dividido por 1. Zero trauma. Vai dar 4 centímetros cúbicos. Então, o volume de 1 esfera é 4, gabarito, letra A, D, aprovado. Legal? Zero, zero, zero trauma. É isso aí, pessoal. Primeira questãozinha foi para a conta. Caneta e papel na mão. Isso embora. Vamos lá. Próxima questão, saímos da geometria espacial, passamos para a geometria analítica. Sempre cai uma dessa na A, ponto médio. Sejam A, B e C pontos do plano cartesiano, Se M, é uma palavrinha mágica, é ponto médio de A, B, qual é o valor de A mais B? Goiabada. Vamos lá. Temos aqui o ponto A, menos 4 e menos 2. E temos o outro ponto que seria o B, 1 e 3. E ele fala o seguinte, que o ponto M, que existe um ponto M, que é o ponto médio de A, B. Beleza. Aí, pessoal, segue até uma lógica, né? Ponto médio. Ponto médio vem de média. Então, vai ser a média das coordenadas, né? Vai ser a média das coordenadas. Então, vamos lá. O ponto A. Está aqui, o A. O A vai ser a média, vai ser dado, o valor do A, vai ser dado pela média das abscissas. Abscissas são as coordenadas do eixo X. Então, vai ser a média das abscissas. Então, vai ser menos 4, mais 1 sobre 2. Olha que lindo. Vai dar menos 3B. O B vai ser a média das coordenadas do ponto M, que nós estamos determinando. Agora, é a ordenada, que é o B. O B vai ser a média das ordenadas, menos 2, mais 3, dividido por 2. Isso aí vai dar 1 sobre 2. Como ele quer a soma, a mais B, a gente vai fazer aqui a continha. Menos 3,5, mais 1,5. Isso aí vai dar menos 2 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 1. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra B. Então, pessoal, falou em ponto médio, você já sabe que vai ter que fazer a média. Média das abscissas e a média das ordenadas. Média das abscissas seria o eixo X. E média das ordenadas seria o eixo Y. Legal? Então, questãozinha fácil, na minha opinião, bem tranquila. É o básico da geometria analítica. E sempre cai uma dessa na prova da EA. Lindo? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Está aqui. Vamos lá. Próxima questão é de PA. Olha que legal. Para se deparar para uma competição, o João passará a ter a seguinte rotina diária de treinos. Primeiro de 5 quilômetros. E a partir do segundo, correrá 200 metros a mais que correu no dia anterior. Por isso que é uma PA. É constante. Assim, a distância total que João correu nos 10 primeiros dias de treino foi... Então, pessoal, vamos lá. O que está acontecendo aí nessa parada? Vamos lá. Vamos entender a questão. Primeira coisa. Eu tenho que passar tudo para a mesma unidade. 5 quilômetros é a mesma coisa que 5 mil metros. Não é isso? Então, no primeiro dia, ele correu 5 mil. No segundo, 200 a mais que o anterior. Então, ele correu 5,200. No terceiro, 200 a mais. 5,400. E assim sucessivamente, até o décimo dia. Então, pessoal, ficou muito claro para a gente que estamos diante de uma PA. Não é isso? Como é que a gente encontra o décimo termo de uma PA? A fórmula do termo geral é essa daqui. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Não é isso? Para encontrar a distância total que ele percorreu nesses 10 dias, em outras palavras, para aplicar a formulazinha da soma dos 10 primeiros termos, eu preciso do último termo. Ou seja, eu preciso do décimo termo, que seria o A10. Como é que a gente calcula o A10, pessoal? A10 vai ser igual a 1 mais N menos 1. 10 menos 1, 9. Mais 9R. Então, A10 vai ser igual a 5.000 mais 9 vezes 200. Por quê, pessoal? 200 é a razão. A razão é a constante. 200 mais 200 mais 200. Então, essa constante é chamada de razão. Então, A10 vai ser igual a 5.000 mais 1.800. 5.000 mais 1.800 vai dar 6.800. Lindo! Agora sim, eu já posso fazer o cálculo. Por quê? Eu já tenho o primeiro, que é o A1, e já tenho o último, que é o A10. Vamos lá. S10 vai ser igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, essa é a fórmula da soma. S10 vai ser igual a A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Agora é só substituir. Vamos lá? S10 vai ser igual a A1, que é 5.000, mais o A10, que é 6.800, vezes 10 sobre 2, que é 5. Deixa eu sair dali, senão vai cortar. Agora, a quantinha. Cabeça de gelo. S10 vai ser igual a 5.000 mais 6.800. Isso aí vai dar 11.800, não é isso? Vezes 5. Lindo! 11.800 vezes 5 vai dar 5.900. Vai dar 5.900, não é mole? Vai dar 59.000. Olha o inimigo agindo aí na nossa prova. 5.900. Isso é para ver se você está prestando atenção. Vai dar 59.000 metros, que é a mesma coisa que 59 quilômetros. Como ele quer a resposta em quilômetros. Olhando lá as opções, gabarito, letra C. Então, pessoal, probleminha de PA já tem que estar no sangue. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. Você tem que saber essas duas fórmulas para começar, para início de conversa. Você tem que ter em mente essas duas fórmulas. Sempre cai e é sempre a mesma coisa. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Simbora. Resolução de prova é assim. Vamos lá. Bebeu uma aguinha. Probleminha de matrizes. Olha aí. Sejam as matrizes A e B, se X é uma matriz tal que A vezes X é igual a B, então a soma dos elementos da matriz X é... Vamos lá, pessoal. Para acontecer esse produto, a matriz X só pode ser uma matriz do tipo 2 por 1. Obrigatoriamente. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. É uma propriedade. Então, só pode ser uma matriz do tipo 2 por 1 para acontecer aquilo ali. Então, armando aqui o produto, matriz A seria 1, menos 3, 2 e 5. vezes a matriz X. Matriz X é do tipo 2 por 1. Vou chamar os elementos... A, B. Chamei os elementos da matriz de A e de B. E a matriz B. Esse produto vai dar como resultado uma matriz B. Que tem como elementos o 0 e o menos 11. Agora, vamos lá. Como é que a gente faz o produto entre duas matrizes? Sempre nessa ordem. A gente vai multiplicar a linha pela coluna. Primeira linha vezes A. Primeira coluna. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Então, 1 vezes A vai dar A. Menos 3 vezes B vai dar menos 3B. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Segunda linha segunda linha vezes a primeira coluna. Primeiro com primeiro. E segundo com segundo. 2 vezes A vai dar 2A. 5 vezes B vai dar 5B. aí eu vou igualar os elementos dessas matrizes. Vai ficar A menos 3B igual a zero e 2A e 2A mais 5B. Deixa eu até descer um pouquinho. senão vai cortar ali. Vamos lá. Sembora. Vai ficar A menos 3B igual a zero e 2A mais 5B igual a menos 11. caímos aqui no sisteminha. Fazendo aqui o isolamento vou isolar aqui o A. Se eu isolar o A ficaríamos com o seguinte. Qual é a conclusão que nós chegaríamos? Que o A é igual a 3B. Por que que eu isolei o A? Para aplicar o método da substituição. No lugar do A eu coloco o 3B. Então vai ficar 2 vezes 3B mais 5B isso tem que dar menos 11. 6B mais 5B é igual a menos 11. Lindo. 11B igual a menos 11. B igual a menos 11 dividido por 11. Menos 11 dividido por 11. O B ele vale menos 1. Se o B vale menos 1 qual é o valor do A? O A é 3 vezes o B. Então o A vai ser 3 vezes menos 1 que vai dar menos 3. Legal. O que que ele está pedindo para a gente? Vamos lá. Embora o choro e se embora. Ele está pedindo a soma dos elementos da matriz X que seria o A e o B. Então A mais B vai ser igual a menos 3 com menos 1. Menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Qual é o rabarito? Letra A. aprovado. E é isso aí pessoal. Vamos lá para mais uma questãozinha. Olha aí. Saímos das matrizes passamos para a geometria. Repete aí na sua casa. Vou até voltar agora. Olha aí. Até voltei aqui para o meu cantinho. Questãozinha de semelhança. paralelo não troca ideia não. Paralelo semelhança. Repete aí na sua casa. Escreve aí no bate-papo. Paralelo semelhança. Então olha o que ele está falando. Os segmentos AE e BD interceptam no ponto C. E os ângulos B e D são retos como mostra a figura. Sendo AB paralela DE a medida do segmento AE então o segmento AE ele é o segmento AC mais o segmento CE. O AC já temos. Falta calcular o segmento CE que vamos chamar de X. O que é semelhança, pessoal? Semelhança é uma proporção. Nada mais é que uma proporção. E vamos lá. Vamos criar aqui a nossa proporcionalidade. A hipotenusa de 1 vai estar para a hipotenusa do outro lindo demais assim como a base de 1 que é 2 vai estar para a base do outro que é 0,8. Paralelou semelhançou. cruzou vral vai ficar 0,8x igual a 4. Cabeça de gelo para fazer a continha. Olha o inimigo agindo aí. Vai ficar 4 dividido por 0,8. Repete na sua casa. Vírgula embaixo 0 em cima. Uma casa sobe um 0. Duas casas dois 0 e assim sucessivamente. Como aqui temos uma casa então eu acrescento um 0. Tiro a vírgula e acrescento um 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então x vale quanto? 5. Como ele quer o segmento todo está aqui. Vai ser 2 mais 5 e vai dar quanto? 7. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Então pessoal esse é o nosso carnaval. Repete aí na sua casa. Paralelou semelhançou. Zero trauma? Legal. E para dar uma relaxada agora para mostrar para você que nós de fato transformamos a vida das pessoas vamos a um caso de sucesso. Pessoal Rapidex olha só eu preciso mostrar isso para vocês olha esse caso de sucesso é da nossa aluna Lucimar olha que bacana assinada a minha posse com sua caneta do curso obrigado obrigada por tudo mestres dois saberes aprovada na prova de pai então ela mandou cara o nome disso é gratidão ela mandou a foto para a gente na hora da posse então ela teve aquela gratidão com a gente isso é muito importante porque esse é o nosso combustível isso que nos move que faz a gente estar aqui no carnaval colocar aulas aqui ao MPP folia criamos até um um post do MPP folia e é isso pessoal vamos juntos e eu tenho certeza que se você seguir o método você vai ser aprovado na ERA uma casa maravilhosa que eu já fiz parte já fui sargento da aeronáutica no final eu conto para você mais ou menos a minha história e vamos lá porque tem mais uma questãozinha aí beleza vamos lá mais uma questãozinha para a gente arrebentar na equação a raiz 1 tem multiplicidade igual então pessoal vamos ter que usar o dispositivo de briorro fim para a gente ver quantas vezes o 1 é raiz desse polinômio fazendo lá o dispositivo só que aqui pessoal olhando a equação cuidado está faltando o termo de grau 3 se está faltando o termo de grau 3 significa que ele é 0 é como se fosse aqui mais tivesse aqui mais 0 vezes x ao cubo então para você não cometer esse erro já coloca ali porque na hora do dispositivo a gente tem que colocar todos os coeficientes de x um do lado do outro vamos lá então pessoal aplicando aqui o dispositivo é um processo bem mecânico primeira coisa você vai montar esse esqueminha aqui aí lá no cantinho vai sempre a raiz então aqui eu coloco 1 beleza então o primeiro cara que vai entrar ali no dispositivo é a raiz que no caso é 1 depois eu vou colocar todos os coeficientes de x e no final o termo independente então colocando aqui todos os coeficientes de x vai ficar o 2 o 2 menos 5 0 não pode esquecer 0 depois o 10 o menos 10 e por fim o 3 que é o termo independente aí pessoal pega a visão vai seguir um processo mecânico é um processo bem mecânico primeiro passo você vai repetir sempre o primeiro qual é o primeiro é o 2 então o primeiro passo você repete sempre o primeiro é o 2 depois o que você vai fazer vamos lá anota aí vai multiplicar pelo valor da raiz e vai somar com o termo seguinte ó 2 vezes 1 vai dar 2 2 menos 5 vai dar menos 3 aí segue a lógica aí repete tudo de novo ó já usei aqui o menos 5 aí vamos lá menos 3 vezes 1 multiplica sempre pela raiz é menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 menos 3 mais 0 menos 3 mais 0 vai dar menos 3 legal aí vamos lá segue com o dispositivo menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 menos 3 com mais 10 ó menos 3 com mais 10 vai dar 7 não é isso? menos 3 com mais 10 vai dar 7 segue com o dispositivo 7 vezes 1 vai dar 7 7 com menos 10 ó 7 com menos 10 vai dar menos 3 vamos lá só paro quando der o 0 que é o resto né se é a raiz tem que dar a raiz do 0 então quando aparecer o 0 é a hora da gente parar ó menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 menos 3 com 3 vai dar 0 então é a hora da gente parar já cumprimos uma etapa do nosso dispositivo aí pessoal vamos começar tudo de novo até o resto ser diferente de 0 então vou maratonando ali pra descobrir a multiplicidade dela eu vou maratonando e quando o resto for diferente de 0 é a hora da gente parar então vamos lá vou fazer o dispositivo novamente ficou meio torto eu tenho toque vamos lá tá aí repito aqui o 1 né porque a raiz é 1 naquele cantinho fica sempre a raiz aí vamos lá repete o primeiro que no caso aqui é o 2 eu vou colocar até de outra cor é o 2 repete o primeiro e inicia novamente o dispositivo o processo 2 vezes 1 2 com menos 3 vai dar quanto Marcão menos 1 menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 menos 1 com menos 3 vai dar menos 4 vamos lá segue aí com a vida vamos lá vai dar menos 4 menos 4 vezes 1 vamos lá menos 4 vezes 1 vai dar menos 4 menos 4 com 7 vai dar 3 lindo 3 vezes 1 3 3 com menos 3 vai dar 0 opa é a hora de parar deu o resto 0 é a hora de parar então já sabemos que ela tem aí a multiplicidade 2 já tem a multiplicidade 2 aí vamos lá vamos repetir o processo de novo vamos ver se dá mais um samba aí enquanto tiver dando o resto 0 a gente vai maratonando então qual é o processo? repete a primeira e vai brincando ali repete a primeira e vai brincando vamos lá 2 vezes 1 2 2 com menos 1 vai dar 1 1 vezes 1 1 1 com menos 4 vai dar menos 3 é isso? menos 3 vezes 1 menos 3 menos 3 com 3 vai dar 0 opa deu mais uma raiz 0 então já sabemos que ela tem a multiplicidade 3 aí vamos lá vamos seguir com o processo repete aqui o 1 e simbora vamos lá como é que funciona aí o esqueminha repete o primeiro que no caso é o 2 não é isso? repete o primeiro que no caso é o 2 e seguimos aí com o processo vamos lá 2 vezes 1 2 2 com 1 vai dar 3 3 vezes 1 vai dar 3 3 vezes 1 vai dar 3 3 com menos 3 vai dar 0 opa é hora de parar mais uma raiz então ela tem raiz multiplicidade 4 e agora pessoal com certeza vai dar um resto diferente de 0 olha que bacana vou colocar aqui o 1 vamos ver se dá o resto 0 de novo só para você ver que vai dar diferente repete a primeira que é o 2 2 vezes 1 vou colocar de vermelho para não enrolar aqui o medicão vou colocar aqui repetir aqui a primeira 2 vezes 1 2 2 mais 3 5 então pessoal significa que o resto foi quanto 5 então não aceita mais uma raiz igual a 1 então qual é a multiplicidade dela pessoal 4 1 2 3 4 a gente fez 4 divisões sucessivas com o resto igual a quanto com o resto igual a 0 legal está aqui 1 2 3 4 então gabarito letra D realmente essa questão na prova foi um pouquinho chata porque você tinha que ficar fazendo ali o brilho várias vezes e se você errar um valor com certeza você perderia a questão beleza mas está aí a parte 3 dessa prova mais uma provinha foi para a conta e essa foi a nossa última questãozinha a marca é o bloco MPP mas não vai embora não fica aí para a gente trocar uma ideia pessoal está aqui o nosso curso da EAR se você está se preparando para a EAR se o seu sonho é ser sargento da Aeronáutica está aqui uma grande oportunidade para você legal estamos maratonando aqui as provas essas provas já vão ser inseridas lá no seu curso e além das provas você terá acesso você como aluno a 4 bônus muito bacanas aí para você se você está interessado clica aqui embaixo no link do curso que você terá todas as informações ou se preferir deixe um comentário quando acabar o vídeo deixe um comentário aí no vídeo que assim que possível o mais rápido possível vamos te responder caso você esteja se preparando para outro concurso também deixe aí o seu comentário isso é muito importante para a gente claro né nunca esqueça aí do seu gostei do seu joinha beleza e para finalizar vamos a nossa mensagem cara que mensagem bacana vamos lá agora se você sabe do seu valor do teu valor então vá atrás do que você merece cara não seja uma pessoa medíocre medíquilidade não funciona aqui queira sempre o melhor queira sempre o melhor e nunca desista do seu sonho você consegue é possível basta você acreditar tá aí uma grande oportunidade como eu falei é o nosso curso da EA e cara vamos juntos nessa vamos juntos nessa tenho certeza que esse ano vai ser igual ou melhor que 2019 vamos aprovar vários alunos legal então pessoal vai lá toma uma aguinha descansa um pouquinho porque hoje tenho ao longo de matemática às 22 horas e 15 você é o nosso convidado carnaval MPP MPP folia beleza um forte abraço fique com Deus e matemática é o que? para passar valeu abraço é o que?